A Honda vai deixar a Fórmula 1 no final de 2021, esse anúncio que surpreendeu a categoria e pode causar uma situação muito curiosa. Sejam bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Will Bueno e este é mais um plantão. A montadora japonesa que retornou à Fórmula 1 em 2015 em uma parceria mal sucedida com a McLaren e que desde 2018 fornece motor a Toro Rosso e desde 2019 a Red Bull, alegou que a indústria automobilística está passando por uma grande transformação e que atingiu seu objetivo de conquistar vitórias, foram cinco desde então. E essa decisão pode causar uma situação curiosa, que é a volta da vencedora, porém conturbada a parceria entre Red Bull e Renault, pois pela regra da Fórmula 1, como a Renault é a fornecedora da categoria com menos clientes, apenas sua própria equipe a partir do ano que vem, ela é obrigada a fornecer seus motores a quem não tem um fornecedor definido. Então, a não ser que a Red Bull consiga acordos com Mercedes ou Ferrari, ou então com uma outra fornecedora que não está na Fórmula 1, o que parece muito difícil, eles vão ter que esquecer as desavenças, as declarações, as rusgas e retomar a parceria. Outra questão que isso pode afetar é o mercado de pilotos da Fórmula 1, já que Max Verstappen vinha se mostrando insatisfeito com o desempenho do carro e do motor Honda e pode, quem sabe, até deixar a equipe no final de 2021. E um piloto como Max Verstappen no mercado, com certeza as coisas iam se agitar na dança das cadeiras. Essa decisão da Honda só faz cada vez mais eu repetir o que eu sempre falo, de que é um erro a Fórmula 1 se deixar ficar na mão das grandes montadoras de carro, pois para elas a Fórmula 1 é apenas mais um negócio, uma vitrine para o seu principal negócio, que é a venda de carros. A Fórmula 1 deveria trabalhar para que mais equipes independentes ou garagistas possam entrar na Fórmula 1 e que tenha uma tecnologia mais fácil com relação aos motores para que novas empresas também se interessem em entrar na categoria. Mas e você, acha que a Red Bull vai voltar a parceria com a Renault? O que achou da decisão da Honda? E sobre Max Verstappen, qual será o seu futuro? Me contem aqui nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Conheça também a nossa loja e nosso programa de apoiadores no site do bootinggp.com.br. Até o próximo vídeo. Tchau!